Parece que o almirante Tamandaré, aqui atrás de mim, nasceu pronto pra briga, gente! Pega a visão, em 1823, ainda menor de idade, o rapaz lutou a famosa guerra pela independência do Brasil contra os portugueses. Em 1824, diversos estados se rebelaram contra o poder de Dom Pedro I. Lá se foi Tamandaré pra briga. Em 1826, teve que ir ao sul brigar na cisplatina. Dom Pedro I abdicou o trono em 1831 e rolaram rebeliões a cada esquina. O que aconteceu? Tamandaré vai guerrear no Recife, no Ceará e na mais dura rebelião, a dos cabanos no Pará. Nessa, ele voltou pro Rio com o atestado médico. Em 1838, Tamandaré casa com a sobrinha e acredita que vai curtir o romance. Já recuperado de saúde, teve que lutar na Bahia, Sabinada. Ainda combateu a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e a Balaiada, no Maranhão. Parou? Guerra do Paraguai, senhores. Em 1864, com 57 anos nas costas, teve que liderar as tropas navais e estruturar ataques e defesas. O gaúcho Joaquim Marques Lisboa, homenageado com essa estátua aqui, em João Pessoa, capital da Paraíba.